e começando mais um vídeo aí a segunda parte do vídeo pessoal começando com a guia-banca vitória da conquista são paulo meio-dia 24 630 na volta do movimento da rodovia do tt volta do feriado não meia não meia de 5 é são paulo né são paulo vitória da conquista olha mais uma a guia-banca de são paulo rio de janeiro 590 para medir plataforma 5 e aí a todos quem é a fundação que estava aí ó divinópolis minas gerais divinópolis é minas um salve a todos de divinópolis ó reunidas lá puta que pariu desculpa lá vão aí pessoal e aí ó reunidas são paulo itaguaí rio de janeiro plataforma 34 14 53 53 50 um salve pessoal aí a novo horizonte são paulo abaira 51 horário de 12 horas puta que lazer não é achei sabendo aí não é um dia de viagem um dia de viagem o chefe de águia-banca hoje e mais um Música Olha lá, o Gontijão já encostou lá, né? São Paulo BH Meio de meio E daí é? São Paulo BH Mogi Agora o Gontijão já senta Olha lá, em São Geraldo, 21, 035 São Paulo Mossoró Meio dia Buscazão, hein? Ai, se fuder E aí O que é que eu vou fazer? Olha, o movimento voltou. Movimentação dos ônibus na volta do seriado. Prolongado. Nove de julho. Hoje, dez de julho. 2018. Espírito Santo do Pinhal. Via Campinas. Mais um cometa. Campinas via Bandeirantes. Três, duzentos e quinta e sete. Agora é meio de e meia. Aí, G7 da Gontija. Dezoito, zero, 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 zero. São Paulo, Marcial, meio-dia. Chia. Chia. Putz. Ó, a rota está vindo. Tá nois, agora eu não estou. Olha lá, mais um cometa. Bora, filha, sai daí. Gontijão está voando aqui, ó. Parou, entrou. Tá nois, agora não estou. Aí sim, hein. Salve. 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 tal mas falei para você que depois de meio-dia bicho pega aqui mais um bom dia de São Paulo Minas Novas Minas Gerais 18 390 deve estar vindo de Itaubaté ou Campos de Jordão olha lá, esse São Geraldo, mais um São Geraldo quase está aí 21 500 Ilhéus, horário de meio-dia, salve a todos de Ilhéus, Bahia um salve a todos da Bahia São Paulo Mantena, meio-dia e meia, um salve a todos de Mantena, Minas Gerais vamos que vamos Piracicaba, um salve a todos de Piracicaba, interior de São Paulo olha lá o testa amarelo aí, 19 320 São Paulo, São João Paraíso, Minas Gerais um salve a todos de São João do Paraíso, Minas, aí o testa amarelo oi? oi? espécie do sul, né? espécie do sul, né? oi? 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 Olha lá, real espécie também vindo. A espécie do sul, São Paulo-Rio, 17, meio de meia, 17, 106. Uberaba, meio de meia. Minas, o salve é todo de Uberaba. Olha lá, o Rotas. Olha lá, o Testa Amarela, pessoal, da Gontijão. São Paulo BH. O Testa Amarela. Aí, ó, Testa Amarela, 19, 300 de tinta. São Paulo, Belo Horizonte, meio de tinta. Buzinaço! Olha lá, mais um Gontijão vindo lá no fundo. Salve! E aí Vamos lá. Vamos lá. Se tiver, Luciano, você dá uma comenta aí, Luciano. Não tá não, Luciano, não tá não. Luciano Retorno não tá dentro desse São Paulo e Ilhéus não, 18,725. Salve, pessoal, a todos os fãs da Guanabara aí, ó. Ó, São Paulo, Campina Grande, horário de meio de meia. 638. Desculpa você temer aí, por causa que tá muito fio aqui. Tá um fio do caramba. Aí, ó. Andou um salve. E aí, ó. Miguelópolis. Danube Azul. Aí, ó. Pra fechar mais uma segunda parte do vídeo aqui, ó. Movimentação da rodovia do Tietê. Volta do feriado. Lirabuiz, São Paulo. 14,086. Ah, não, pessoal. Ia finalizar, mas aqui, ó. Espécie do Sul tá vindo, ó. Finalizar com a espécie do Sul aqui, ó. São Paulo, Rio de Janeiro. 15 para 1. Aí, ó. Pessoal. Numeração. 13,103. Vai, ó. Isso daí foi pra fechar. Tamo junto, pessoal. Gostou do vídeo? Deixa o like. Gostou do canal? Se inscreva. Tamo junto. Até mais. Falou.